Oi gente, tudo bem? Meu nome é Diogo A minha mãe tá aqui preparando o salmãozinho aqui Eu pedi o salmão E ela tá preparando o salmão muito gostoso Então, ela tá aqui, eu tô assistindo a minha vida Ela tá aqui preparando o salmão bem gostoso E tá de roupão e pijama também É, tá de roupão e pijama É, roupão eu também, né? Roupão, vem de dormir, eu tenho uma mesma E eu tenho confortável de dormir E a minha mãe tá preparando uma coisa bem gostosa Um salmão bem gostoso pra gente comer Ela tá inventando salmão bem gostoso aqui pra gente comer Oi Diogo, eu tenho vergonha O salmão ele gosta, agora o arroz e feijão pode ver isso Não, arroz e feijão não é que você gosta, né? É, arroz e feijão vai... Eu só não gosto de vergonha de salmão Olha, esses salmão aí, eu não gosto Mas, comenta aí nos... Deixa nos comentários se você gosta de salmão ou se não gosta Falou!